Você quer saber por onde comecei minha carreira? Aguarde o vídeo e não deixe de esquecer de deixar uma metralhar o like aí pra mim e indicar o meu canal também. Então roda a vinheta de tu! Fala pessoal, tudo tranquilo? Muitas pessoas me perguntam, Matheus, como você começou sua carreira e onde você começou sua carreira? Recentemente eu estive em Macaé e eu gravei pra vocês onde eu comecei a minha carreira. Vocês veem aí, confere aí! Fala galera! Aqui foi o meu início em Macaé, pelas ruas das firmas. Tem algumas empresas que ainda estão aqui, aqui do lado da Chumpeji. Aí aqui tem a Conaut. Mas o meu começo, pessoal, em Macaé foi aqui, pela rua, entregando currículo e pegando e-mail. Na época ainda as empresas, algumas empresas aceitavam pegar currículo na porta dos porteiros, né? O porteiro, pessoal, na época era a minha principal barreira entre as empresas e a minha oportunidade. Então eu consegui fazer amizade com muitos porteiros. Eu não sei dizer se foi através de um deles que a oportunidade veio, porque eu também, a empresa que eu entrei em 2012, foi... Além de eu ter entregue currículo, eu mandei e-mail. Talvez foi um porteiro que me ajudou na época. Mas é, foi por essas ruas aqui que tudo começou. E às vezes eu vejo muitas pessoas querendo oportunidade fácil, caminho fácil. Não existe caminho fácil. É por aqui, ó. Era sol. Eu lembro perfeitamente, foi assim que eu vi Macaé, foi em julho de 2011. Muito sol, sol de rachar, por mais que seja frio, tá com sol long do caramba. E caminhando isso tudo aqui fora as voltas que eu dei pelo parque de tubos. Então, é esse caminho aqui, pessoal, que eu sempre fiz. E aqui, ó, foi aqui. Hoje tá meio abandonado isso aqui. Mas foi aqui atrás, ó, nesse prédio aqui, que eu dei o upgrade na minha carreira. Foi quando eu me tornei trainee na NOV, foi nesse prédio aqui, ó. Hoje tá parado, mas tenho certeza que um dia vai voltar e vai mudar a história de muita gente. Tamo junto.